O sofá aparece em cima de um canteiro central, na esquina entre as ruas General Osório e Coronel Santos Marinho, perto da Prefeitura de Xancherê e também da Unidade de Saúde 24 Horas. Quem fez o registro foi o coordenador das Vigilâncias em Saúde do município e o do Mar da Silva. A gente fica assim indignado, né? Porque se vem fazendo um trabalho de conscientização, né? Três anos que eu estou no setor, há três anos a gente vem desenvolvendo esse trabalho e a gente percebe que ainda há pessoas que não estão verdadeiramente preocupadas com a situação. Segundo o Ildomar, o procedimento correto para descartar esse tipo de material é bem simples. Existe uma lei para isso, uma lei a nível federal, que determina que se eu gero lixo, eu sou o responsável também por fazer o descarte e o descarte adequado. Então eu tenho que procurar uma empresa habilitada. No caso de Xancherê, nós temos a Continental, que recebe esse material para fazer o descarte adequadamente. E não é difícil encontrar outros locais onde o lixo é descartado da maneira errada. Nesse ponto da BR-282, dentro do perímetro urbano de Xancherê, há inúmeros televisores jogados. E isso, é claro, pode gerar mais focos do Aedes aegypti. Hoje são mais de 600 no município. Como resultado, existem 18 casos de dengue contraídos na cidade, um de zika e outro de chikungunya. E a partir de agora, as temperaturas devem começar a subir, agravando o problema. Mesmo com o frio, houve a inclusão de novas larvas, novos mosquitos. Consequentemente, no período de primavera e verão agora, nós vamos ter um problema antecipado já. Nos primeiros meses já vai haver uma grande população de mosquitos circulando pelo município.